Bora pra cozinha? Chefe Alan tá com tudo pronto pra ensinar a fazer esse coquetel maravilhoso. Vamos lá, delícias do chefe. Delícias do chefe. Oferecimento... Olé, 47 anos, carinho em forma de sabor. Bom dia! Bom dia, tudo bem, chefe? Tá com sede? Eu sempre, eu tomo água o dia inteiro. Bebeu água? É. Tá chegando carnaval, né? Tá. Tá, sim. Mas antes tem Natal. Tem que tal samburins aqui. Antes tem Natal? Ah, é verdade. Esquita, nossa, hoje peguei um trânsito maldito. Eu ia te perguntar isso, tava... Mas realmente, acho que todo mundo, né? Que saiu de casa cedo, pegou trânsito. Quase que eu cheguei tarde, hein? Quase. Muito bem, vamos lá, gente, ó. Não é porque nós estamos em crise, porque afinal das contas não estamos, né? Tá tudo tão bom, tá essa maravilha, né? Vamos fazer o seguinte, nada de muita alegria em virtude do nosso problemaço aí do acidente com o time, mas vamos lá, nós temos que fazer a nossa comidinha, né? Meus, minhas condolências aí com todo mundo que tá sofrendo, né? Com esse acidente. Vamos nessa aqui atrás, gente, a beça, ó. Evidentemente, você sempre ouve falar, né? Aquele coquetel de camarão, né? E fazer coquetel de camarão hoje tá um pouco pesado, né? Então nós vamos dar uma viajada e fazer um coquetel de frango, tá certo? Vai ter toda aquela beleza, aquele charme chique, mas é frango, tá? E também é gostoso, viu? Não tem muita... Não vai ter problema, não. Você não vai passar a vergonha aí se apresentar um coquetel de frango, ó. Tiras de peito de frango, pouquinho de sal, tá? Essas tiras eu vou passar por farinha de trigo. Esse trabalho, normalmente, eu faço com a mão. E muita gente que gosta de fazer com o garfinho, não tem nenhum problema. Faz. Se for fazer com a mão, faz como eu. Lava bem a mão, né? E depois faz esse... Tira e volta, ó. Farinha de trigo, ovo e farinha de rosca. Certo? Eu não sei se eu vou fazer tudo, não. Acho que não carece fazer tudo. Mas depois, de todo jeito, caso sobre, fica fritinho aqui, bonitinho, né? Então, farinha de trigo, ovo batidinho, farinha de rosca e sal. Então, esse pessoal, nós vamos empanar, né? E vamos fritar, evidentemente, óleo e um toquinho de azeite de oliva. Azeite olé, sem dúvida nenhuma, ó. Então, lá, as tirinhas de frango, ó, óleo quente. E nesse tempo que frita, que não tem segredo nenhum fritar tirinhas de peito de frango, você dá uma olhadinha nessa maravilha, nessa linha de produtos da Olé, que eu sempre uso aqui, né? E você pode usar em sua casa também, esses maravilhosos produtos. Lavando a mão novamente, enquanto o frito está lá, enquanto você vê as conservas Olé. E olha, está chegando aí, né? A hora de ficar fazendo os pratinhos com ameixa, com pêssego, tudo isso. E Olé tem também todos esses produtos. E com toda a qualidade, né? Das conservas que você já conhece. Também, mais de 45 anos fazendo conservas, evidentemente, a gente pode confiar, né? Olé, conservas de qualidade. O rapaz está me perguntando se é esse o potinho. E na verdade não é, mas não tem problema, passa a ser, tá? Ó, fritou levemente. Nós vamos agora... Ó, como as tirinhas são fininhas, ele frita rapidinho. Deixa eu arrumar aqui e está bem passado. É um que tem assim um... Cadê? Ô, bonitão! É um que tem uma... Tem assim, que nem um bojinho embaixo. Mas qualquer um desses serve aqui, não tem problema. Mas aquele lá era mais para dar o toque. Ó, o nosso franguinho já chega no ponto. E o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar, né? Ele está douradinho, ó, bonitinho. O tempo que a gente retira, ele continua, né? Porque ele está com calor, ele continua dando aquela passadinha. Guardanapinho aqui e vamos desligar já o nosso fogo. Vamos lá na principal etapa, né? Fritar franguinho, você já sabe. E a principal etapa aqui é o seguinte. Para fazer o nosso delicioso molho desse coquetel de frango, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar um pouquinho de maionese, tá? Maionese dessa que você compra. Um pouquinho de maionese. A essa maionese, nós vamos colocar um toquinho de creme de leite, tá? Creme de leite daquele tetrapaque, o creme de leite daquele que você compra. Um pouquinho de creme de leite, tá? Creme de leite fresco, pode ser aquele da latinha também, qualquer um deles. Vamos mexer o nosso ketchup olé. Cozado, será que eu mesmo aqui guardei esse negócio? Eu estou ficando louco aqui, diretor, mas deixa para lá, mas deixa. Outro dia a gente faz outro coquetel e acha o copinho. Vamos lá, vamos abrir o nosso ketchup. E o tempo que eu abro o meu ketchup aqui... Já está aberto, então vamos lá. Ketchup olé maravilhoso. Olha aqui. Esse é uma delícia, hein? Aliás, como tudo que o olé faz, né? Toquinho de ketchup. E uma besteirinha de whisky, tá? Ou conhaque também vale, tá? Mas bem pouquinho, hein? É um toquinho, ó. Ó, pronto. É uma besteirinha que vai dar um leve saborzinho no final, tá? E com isso, ó, eu vou fazer aquele molhinho rosado, né? Que quando você vê as fotos do coquetel de camarão, ou qualquer coquetel que o pessoal acabou usando, como o nosso, que é de frango, uma salsa gulf. O nome dela é chique também, que é o molho rosado, né? Aquele molhinho rosê, tá? Vou mexer aqui. E está tudo no jeito. E nesse momento que sobra um espacinho aqui para nós no programa, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a professora, né? Me ajuda aí, professora Terezinha! Como é que nós estamos hoje? Olha, é que o pessoal gosta, hein? O pessoal adora, mas não consegue, né? Tá certo, ó? Então, tá aí, ó. Premorção de cerveja. Eu não sei o que é isso, não. Vende-se gelo. Então, olha que o pessoal gosta dessa cachaça aí chamada cerveja, mas nem para escrever certo, né? Ou senão vai ver que é de propósito, hein, professora? Será? Como é que seria o correto aí, professora? Se bem que todo mundo vai tomar do mesmo jeito, né? Olha, ó. Promoção de cerveja. Vende-se gelo. Aí você pode tomar sua cerveja bem geladinha. É isso aí. É engraçado? Não, não é muito engraçado. Vamos dizer que é curioso. E nós estamos mostrando uma curiosidade para você do idioma português no oferecimento de Zilda Massas. É isso aí, essas massas espetaculares. Massas recheadas, recheios maravilhosos. As massas secas no ponto certo. Várias massas secas, sabores nas massas secas. Zilda Massas, essa eu recomendo. Essa eu assino embaixo. Essa eu como. É, essa é boa. Zilda Massas, sente em contato. Veja o site, vê onde você pode comprar. E vê, você também pode ser um representante das Zilda Massas. Vamos aí. Ketchup, conhaque, maionese, toquinho de whisky. Isso tá minha salsa golf. Quem adora salsa golf é a Rejane. Amo essa salsa golf. O Gabi, então, nem se fale, tá? E a Ana Paula do jornalismo, aí já não quero nem falar. Porque pra ela, tudo teria que levar a salsa golf. Certo? É isso aí. Ela dá um sorrisão. É, sabe como é que é não. Aqui a coisa é séria. Aqui é equipe. Eu só não sou convidado pra fazer programa de Natal, essas coisas. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou reclamar na direção. Eu vou entrar naquele site. Reclame aqui. Reclame aqui. A gente tava te poupando de trabalhar no sábado, chefe. Vocês mal sabem que eu tenho uma faca, hein? Nossa, então. Eu fiquei com medo de comentar justamente isso agora. Falar isso. Fazer uma reclamação dessa nesse momento, com essa faca desse tamanho na mão. Eu vou sair correndo. E tô vendo o julgamento da Matsunaga. Se liga, hein? Socorro. Se liga. Socorro. Muito bem, ó. O alfacezinho americano. Toquinho de sal nele, ó. E vamos ver qual copinho que fica bonitinho aqui. Vamos ver. Podemos fazer um pouco maior, um pouco menor. Vamos fazer nesse aqui, não? Ou nesse aqui. Esse aqui é mais chique, hein? Ó. Vamos fazer primeiro no chique. A gente faz vários aqui, ó. Um pouquinho de alface. Olha que legal. Um toquinho de alface. Aí nós vamos pegar o nosso molhinho, ó. E vamos colocar aqui. Opa! Caiu aqui. Olha, um monte de mil. Trouxeram todas as taças do mundo. Todas as taças do mundo. Aqui. Esse vai pra lá. E esse vai pra cá. Uma gotinha aqui. Aí. E aí, ó. Como quem não quer nada. Você vai trabalhar aqui. Os seus pedacinhos, ó. De franguinho. Um, dois, três. Três é o suficiente, ó. Um pouquinho de molho em cima. Pegar uma folha de salsa. Leve. E vamos colocar aqui. Ok? E temos aqui, deliciosa, entradinha aí, pras festas. Ó que bacana, ó. Sobretudo, barato, né? Mas, por outro lado, chique, né? Coquetel de frango. Gabi, o que você achou do nosso coquetel de frango? Eu achei bem bonito, viu, chefe? Eu acho que eu vou ter que dar uma mergulhada nesse coquetel. É irresistível, né? Você imagina agora o franguinho que fica crocantinho, né? Aí você molha nesse molhinho, nessa salsa golfe, né? Dá pra mostrar o nosso coquetel aí, não? Porque eu tô aqui falando, tô com água na água. Vai mais perto, entra dentro dele, ó. Você imagina. Eu vou fazer aqui uma roubadinha. Então você imagina o seguinte, ó. Eu vou fazer uma roubadinha aqui, hein, diretor? Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Que maldade, hein? Nossa, a Regina sentou no sofá. Eu tô salivando. Sentou no sofá. Você não tem maldade com as pessoas. É feio falar de boca cheia. É que eu faço isso todo dia, agora eu tô aqui, né? É. Num lugar que normalmente eu não tô. Tá certo, mas hoje você vai comer agora esse franguinho bem gostoso. Você e o Gabi, tá? Ah, vou. Certeza, certeza. Gente, eu volto na segunda-feira, tá? Não me lembro exatamente qual é a receita. Tá certo? Porque tá, esse programa já tá gravado. Porque eu vou estar lá nos navios fazendo. Olha! Essa semana que vem. Tô inteirinha dentro dos navios aí. Sem queiramos saudades, então. Depois eu conto pra vocês. Se tiver alguma imagem, eu trago pra que vocês vejam. Galera, a receita, né? Ih, esqueci da receita. Posso passar, diretor? Ou vocês entram no site e vêem? Tô sem resposta. Não resposta? Ele tá falando no meu. Hein? Tá, entra. Aí, entra no site. Tá lá. Entra no site. Viu? Você pediu a receita? Eu vou entrar no site. Ele só vai colocar toda a receita no site. Não se preocupe. Tchau! Tchau, querido. E boa viagem, então, né? Ele que vai passar mais uma temporada nos navios aí. Mas já deixou um monte de receita inédita pra vocês. Garantidas aqui no Revista da Cidade, tá bom? E que delícia esse coquetel, hein, gente? Eu falei que ia ser uma ótima opção agora, também pro final do ano. Vai receber o pessoal em casa, antes de servir o jantar principal, você serve um coquetelzinho como esse, percebeu que é facinho de fazer e olha que delícia. E que apresentação bonita também, né, gente? Gostei demais. Gostei demais. Obrigado.